What's up? E o que fazia antes Hoje não me faz sorrir Mas eu me transformei Eu quero é vadiar Curti umas da bebão A serba junta a brisa do mar Agora me cansei Quero me divertir Essa é a última vez que eu falo da adi Mudei o foco Mudei o foco Mudei alucinar Mudei o foco Mudei o foco A muita chego E sei que o tempo passou E agora tá tudo normal Faz muito tempo que sua causa eu passava mal Mas vai se arrepender Não vai conseguir esquecer Eu sou que nenhum outro cara poderá ser Mas agora tudo mudou E o meu foco mudou Eu tô cansado de ficar falando de amor Sei o que eu fiz também não foi legal Só que pra você infelizmente Hoje eu tô na moral Mas agora eu mudei Tô bem melhor assim E o que fazia antes Hoje não me faz sorrir Mas eu me transformei Eu quero é vadiar Curti umas da bebê Conserva junta a brisa do mar Agora me cansei Quero me divertir Essa é a última vez que eu falo da adi Mudei o foco Mudei o foco Mudei alucinadas Mudei o foco Mudei o foco A vida tá chegando Pro mau caminho eu te levei E você foi muito feliz E você foi muito feliz Saiba que eu te desvirtuei Foi tudo o que você sempre quis Mas agora eu mudei Tô bem melhor assim E o que fazia antes Hoje não me faz sorrir Mas eu me transformei Eu quero é vadiar Curti umas da bebê Conserva junta a brisa do mar Agora me cansei Quero me divertir Essa é a última vez que eu falo da adi Mudei o foco Mudei o foco Mudei alucinados Mudei o foco Mudei o foco A vida tá chegando Que fácil não te devo satisfação E como eu te falei Só te uma vez que eu se respiro Uma gigação E na positividade que hoje estou Jamais Irei resistir E o sentimento E a vida é muito boa E ninguém poderá Tirar de mim Mas agora Tô bem melhor assim E o que fazia antes Hoje não me faz sorrir Mas eu me transformei Eu quero é vadiar Curti umas da bebê Não, a serva junta a brisa do mar Agora eu me cansei Quero me divertir E essa é a última vez que eu falo da adi Mudei o foco Mudei o foco Mudei alucinados Mudei o foco Mudei o foco A vida chegou Mudei o foco Mudei o foco Também Mudei o foco Mudei o foco Mudei o foco Algo Obrigado.